Quero poder viver essa paixão Mamacita que era bonita Já para ti meus corações mas continuem Eu não sei como fazes Não me deixas, não consigo saber Que sonho contigo a matar O amor para ti é tão Que me faz soar És miragem no deserto Que aceito por tu estar Perco-me nas tuas turmas Sem me lhe encontrar E quando vou para te beijar amor É a tua Continua dançando Ei, ei, oh Eu não quero mais me mudar Ei, ei, oh Continua dançando Ei, ei, oh Que sonho quer mais me mudar Ei, ei, oh Que sonho quer mais me mudar Todas as minhas mentiras tens o meu planeta Ah, é tudo o que eu tenho de ver Porquê me fazes isto? A verdade é que quando danças pra mim me sinto num paraíso Cara, tua menina, corpo de mulher Me bastas sempre Ah, ah, ah Quando vou pra te beijar, amor Amor, amor, amor Ei, iê, 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 iê Contigo no santo Ei, iê, 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 iê Tudo quero mais eu levo lá Ei, iê, 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 iê Contigo no santo Ei, iê, 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 iê Os limos meus céus Não devo ser um peixoto, onde eu tenho trecho é já dançado Pra lembrar que o meu sonho vem no genuí É muita gente que eu prefiro brincar Eu continuo jogando As obras minha mentira Desejo pela neve Parece um encanto Quando a vejo Bato forte o coração Menina dos meus olhos Te desejo Será de imaginação Não quero saber Se será pra ser teu ou não Só quero o poder E aí Ei! Ei, bata-bata Ei, bata-bata Ei, bata-bata Eu sempre quero muito nessa E vai me cantar, com o coração de Deus E vai me cantar, se quer fazer voltar